Pessoal, só pra avisar que a Mineiro das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, corre que vai acabar rapidinho. Presença de todos vocês da imprensa que vieram mais uma vez aqui acompanhar nosso dia a dia de trabalho. É sempre um prazer poder receber vocês. Também quero aproveitar esse espaço aqui pra fazer uma mensagem, a primeira coletiva que a gente faz pós-acesse, pós-título. Então acho que é importante utilizar esse espaço pra agradecer. Agradecer a torcida pelo apoio, pelo suporte e pelo fato deles estarem tão presentes nesse processo de reconstrução do Cruzeiro. Vocês sabem muito bem que o Cruzeiro, esses últimos anos, passou por muita dificuldade. E a vinda do Ronaldo e a vinda desse novo grupo de gestão representa uma nova lógica de construção de um clube de futebol. A ideia não é chegar aqui, trazer promessas desmedidas ou fazer investimentos que fogem de qualquer tipo de lógica administrativa. A ideia é colocar pessoas que pensam no futuro da instituição. Que pensam numa nova lógica, numa nova forma de fazer futebol. E que pensam no Cruzeiro como um clube que vai retomar o seu lugar de protagonista ao longo do tempo. E com medidas que são sustentáveis dentro do desenvolvimento de um projeto. Também quero agradecer a todos os colaboradores. Todas as pessoas que estão aqui, tanto na Toca 1 quanto na Toca 2. Participando dessa reconstrução. Vocês sabem que teve muita gente que sofreu, teve muita gente que passou por dificuldade, salários atrasados. E hoje a gente consegue ver que o Cruzeiro constitui um ambiente extremamente produtivo e saudável. Para que as pessoas possam trabalhar em paz e continuar se desenvolvendo como profissionais. Um outro ponto de atenção, que acredito que também vai ser um foco dessa coletiva, são os atletas. O Cruzeiro reconstruiu seu elenco. Ao longo do ano foi trazendo profissionais para fazer parte dessa competição. E essas pessoas que vieram e se dedicaram, jogando mais, jogando menos, acreditaram no nosso discurso. Acreditaram num projeto de reconstituição de um gigante. E hoje, se a gente está aqui nessa posição de poder voltar para a Série A com o título da Série B, a gente deve sim agradecer muito aos atletas que trabalharam dia e noite. Se esforçaram demais para colocar o Cruzeiro no lugar que ele nunca deveria ter saído. Muitas vezes a gente fala de indivíduos, a gente fala de um ou de outro, mas independente se o jogador jogou muito ou pouco, ele teve sua parcela de contribuição. Se ele jogou pouco, muitas vezes ele aumentou o nível do treino, ele aumentou o nível de exigência. Ele conseguiu fazer com que o jogador que estivesse ali atuando estivesse melhor sempre. Então é importante a gente agradecer muito a essas pessoas, independente se eles estiverem ou não dentro do clube no próximo ano. Vocês sabem que muitos contratos acabam, existem opções de compra, muitas vezes uma situação financeira mais complexa. Mas eu não posso deixar aqui de passar minha mensagem para cada um que fez parte dessa construção. Então, vocês sempre terão a história marcada dentro dessa instituição. A porta desse clube vai estar sempre aberta para cada um que fez parte desse elenco que colocou o Cruzeiro na Série A novamente. E com relação ao próximo ano, eu já quero deixar claro aqui que vocês vão ver um clube que vai para a sua segunda etapa de reconstrução. O Cruzeiro, além de conseguir trazer pessoas muito competentes para construir uma instituição dentro de um projeto perene, ele tem também o papel de elevar o nível de debate com relação ao que deve ser o futebol brasileiro nos próximos anos. A gente não acredita que uma competição deve ser constituída por quem tem o dono mais rico, por quem está querendo só investir em jogador, ou por quem vai construir um elenco com base em premissas e promessas desmedidas. A gente quer sim ajudar a desenvolver o futebol brasileiro para que a gente consiga ter regulação financeira, para que a gente consiga fazer com que essa competição se torne uma competição de quem tem a melhor gestão, de quem tem a melhor estratégia e de quem toma as melhores decisões nesse aspecto. Não esqueça de deixar o like aí embaixo para ajudar o canal, se inscrever se não for inscrito e seguir a gente no Instagram para acompanhar as notícias do Cruzeiro em tempo real.